Tana, show de transmissão, vendo lá de Camboriú. Tá bem ele, hein? Ó o levantamento, no segundo pau, toque de cabeça pro gol! Gol! Do Campo Mourão! Na jogada ensaiada, trabalhada. No replay, a bola no segundo pau, ajeitada de cabeça pelo Cássio. Surge como elemento surpresa. No segundo pau, o zagueiro! Zé Roberto vai pra rede, três é o número da camisa dele. Eu tô em cima, tô no clima, tô no astral. Olha o replay, a bola ajeitada de cabeça. Vai, Zé Roberto! Goleiro Thiago, concentrado. Gabriel Bozolã. Caminha autorizado, perna direita é a boa, bateu pro gol! Gol! Do Batel! Gabriel Bozolã, camisa número nove. Com confiança, rasteiro rasante no canto, indefensável pro goleiro Thiago, que até acertou o canto. Mas não deu tempo de reação, pô lá pro fundo da rede. Gabriel Bozolã, reveja no replanto da jogada. Vai ajeitar mais atrás, buscou a finta, bateu pro gol! Golaço! Gol! Do Batel! Do Batel! Do Batel, Gustavo, camisa número dezessete. Vira, vira, virou o Batel! Na jogada trabalhada aqui no canto. Ó o toque de qualidade. Bateu na massa, voltou, levou pro fundo. E aí o toque, pra pifar o atacante. Aí o Gustavo balançou, fez a fita. É comigo mesmo, bateu pro gol. Golaço! Futebol, que beleza de passe, Gustavo. Chamou pra dançar.